Sogra, vamos ao teu lugar e na prisão! Sogra, vamos ao teu lugar e na prisão! Os confrontos aconteceram logo no primeiro contacto. E quantos de vocês recebem para estar aqui? Isso é que eu trouxe! Isso é que eu trouxe! Vamos lá, dê-los, fazer aqui um comício! Vamos fazer aqui um comício! Vocês gritam nesse lar! Nós gritamos nesse lar! Os cerca de 30 elementos do PNR chegaram pouco depois do meio-dia e ficaram à espera dos apoiantes de José Sócrates. Vi o nosso carro ser assaltado por assaltantes que estão devidamente identificados. Se ir para cima do carro é um ato de indignação. Agora o carro arrancar a alta velocidade e fazer cair os nossos, isso é tentativa de homicídio. Isso sim, isso é que é grave. A polícia andou discreta e só veio depois dos dois grupos chegarem a vias de facto. A crítica que nós temos que dar é o nosso respeito por aquilo que nós somos. Nós somos democratas! Mas diga-me uma coisa, vão à porta da prisão ou não? Claro que vamos! Claro que vamos! Ou alguém nos impede! Porque nós somos ordeiros, mas corajosos! Fomos ali mostrar àquela gente que a rua não é deles, que há pessoas que justamente se indignam porque aqueles são mercenários. Gostava-se bem, quem é que paga aqueles carros de som, quem é que paga os autocarros, quem é que paga os autodores? Onde estão as faturas disso? As agressões, de parte a parte, pontuaram uma tarde de manifestações. O Partido Nacional Renovador, em apoio ao juiz Carlos Alexandre, o movimento cívico José Sócrates sempre contra a prisão do ex-primeiro-ministro. Meu amigo, você viu-me cair! Você viu-me cair! Porquê não podemos fazer uma entrevista? Porquê, senhor? Do outro lado. Bem, convém então ser escorraçado até pela própria polícia. Está metido na cadeia por indícios, por suposições, porque parece que, e no fundo, isso não pode acontecer em Portugal. Toca-te! Ladrão! É o lugar da prisão! Com duas manifestações tão antagónicas marcadas para o mesmo sítio e, à mesma hora, era de prever que os ânimos se exaltassem. Mas a polícia, com maior ou menor dificuldade, evitou males maiores. Carlos Nascimento, Hugo Alcântara, SIC, Évora.